Oi gente, boa tarde amigo Facebook, eu vou mostrar essa palma a vocês de várias vezes, viu? Ó, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, a palma tem que ser em terra boa adubada, essa palma aqui é velha, olha os tocos com a imediatra preta, mas olha a palma, ela não tem com chunila nenhuma, o que faz com chunila é terra fraca, terra sem adubo, aqui é bem adubada, ó, adubicada, pra vocês verem, ó, limpinha, é velha palma, palma já tem uns 10 anos, ó, tá vendo? Mas aí, ó, tudo limpinha, não tem com chunila nenhuma, ó, aqui a criação come, a palma tem com chunila, o gado, a criação nenhuma gosta de comer, só como não diz o rejeito, é morrendo de fome mesmo, agora aqui, ó, olha que palma aí, ó, se for o pedaço que for do ano passado, se cresceu, ela, a palma é o seguinte, se eu der o corte pra ela render bem e ela não vai tratar muito, é cortar ela no mínimo 3 anos, acho que tem 3 anos que cortou aqui, ó, olha o tamanho que tá, ó, onde eu cortei o ano passado tá pequeno, agora não corta esse ano, aqui é mais nova, ó, essa aqui é mais nova, é nova, não cortei ainda, olha, esse ano, eu vou cortar esse pé maior aí, se caso precisar, se não precisar, eu não vou cortar, que eu tô fazendo ração com outras, aí, olha lá, como é que tá, ó, esse ferido aqui, vocês tão vendo aqui, ó, ó, esses feridos que tão vendo aqui, é... é os perifitos que roeu, ó, por cima, ó, a palma não tem nada de... de coxunilha, ó, tudo limpinho, ó, mas o remédio de palma é adubo, adubo de galho e de cabra, adubo de cima também, a palma faz com o tempo, ela dá uma borreira, morre tudo, boa tarde. E aí E aí Obrigado.